E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0, hoje um game antiguinho, vamos dizer assim, Pokémon FireRed, mas uma versão um pouquinho diferente, isso aqui é uma Hakihun, esta aqui é o Moemon, está vendo o Pokémon que vocês estão vendo aí na animaçãozinho, um Gengar com um Nidorino? Pois é, ela não é bem assim que vai acontecer. Vamos jogar um Moemon, como é que funciona o Moemon? Vou mostrar para vocês. Para começar, o mundo que você está prestes a entrar, você será o herói de uma grande aventura, fale com as pessoas, verifique as coisas, onde quer que você vá, cada informação que conseguir pode ser de suma importância, novos caminhos serão abertos para você, ajudando as pessoas, resolvendo diversos mistérios, às vezes você será desafiado por treinadores ou atacado por criaturas selvagens, tenha coragem e continue. Nessa aventura esperamos que você interaja com todo tipo de pessoas e atinja seu objetivo. Esse é o nosso maior desejo, aperte o botão A e deixe a aventura começar. Olha aí, rapaz, vamos ter uma introdução aqui com o professor Carvalho, vocês vão reparar que os pokémons desse mundo são um pouquinho diferentes, meu nome é Carvalho, todos aqui me chamam de Pokémon Oak, sei lá como é que fala, Carvalho em inglês. E olha só, rapaz, Moemon são com lolis, com moças de anime, menininhas ou menininhos, eu também acho que tem, versão Pokémon, essa aqui, se eu não me engano, é uma Nidoran, fêmea, pequenina. Teremos nossa escolha também do time em seguida, agora vamos fazer o nosso, você é um garoto ou uma garota? Cara, você, eu vou botar que eu sou uma menina, porque eu vou lidar com meninas, então é melhor menininha. Como é que vai ser o nome da moça? Vai ser, vamos deixar no aleatório, deixa eu ver o que sai de nome. Seu nome é Seda? Ah, então o nome é Seda, é uma propaganda de marca de shampoo. Esse aqui é o meu rival, esqueci o nome do meu rival. Meu rival vai ser o Cass, é o Gary genérico, é o Cass. Vamos lá, pegamos a nossa menininha, a lenda de Pokémon está prestes a começar, o mundo de sonhos e aventuras, o aguarda. Então, vamos lá. Vou dar aquela aceleradinha aqui, ó, quem não sabe o emulador de Android tem esse recurso, porque senão ele ia caminhar assim, ó. Então eu dou uma aceleradinha, bem de leve. Aí, agora vamos tentar sair, e o professor não vai deixar. Aí, piririm, 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 alguém ligou para mim? Beleza, vamos conversar, tem que escolher, tá, não é justo, tá, beleza, agora aceleramos a conversa, vamos escolher. Vamos ver os tipos. A Bulbasauro, olha que bonitinha a Bulbasauro, fácil de treiná-lo, então vai ficar com o Bulbasauro, por enquanto não. Vou mostrar para vocês. Temos a Squarta, o Squarta, é bem básico essa Squarta, tipo água e a Charmanda, Charmanda do tipo fogo. Cara, eu geralmente gosto do Venossauro, mas eu vou pegar a Charmanda aqui, porque ficou bacana o visual da Charmanda. Você gostaria de dar um apelido para a Charmanda? Não, vou chamar de Charmanda, depois de Charmilionanda e depois de Charizanda. Pegou a Squarta, beleza. Agora vamos tretar, vai querer enfrentar, né, bora. Agora vocês vão ver o visualzinho dela na luta. Cass, gostaria de batalhar. Mandou a Squarta. Eu vou mandar a Charmanda. Parece que o fogo é no cabelo dela, né, não é no rabo. Tem fogo no rabo com essas personagens aqui, fica meio estranho, mas tudo bem. Beleza, que tem orientações de HP, tarará. Vamos fazer a lotinha. Vamos dar um arranhão. Beleza, infligir dano ao inimigo e a chave da vitória. Rabo Chicote, ele vai diminuir a minha defesa. Mais um arranhão. Rabo Chicote, eu estou muito fraco agora, agora ferrou-se. Dá mais um arranhão. Independente de como for, como for, agora ele tinha evitado a minha vida. Eita, não foi tanto. Então ainda dá pra ganhar. É só não errar mais. Investida. Eita. Se eu derrotar, vai ter que ser agora. Aí, beleza, não sobrou nenhum pontinho de vida. Charmanda ganhou experiência, ela já ganhou nível automaticamente, né. Essa primeira batalha já ajuda nisso. A gente vai sair daqui com um nível a mais do que a gente foi capturado. Nosso Pokémon é resetado agora, né. A gente vai ganhar um dinheirinho e a vida do Pokémon vai ser... Vai ficar completa novamente. Agora vamos dar uma acelerada. Vamos ver o que a gente tem no... Ah, aqui a mocinha está falando. Tá ganhando. Bora lá. Vamos diminuir um pouco a velocidade. Só pra poder caminhar na galera. Vamos ver. Deve vir algum Ratatá ou alguma Pidgey. Olha uma Pidgey. Que bonitinha. Parece uma carteirinha. E a Charmanda. Vamos meter um arranhão na Charmanda. O Pidgey usou investida. O Pidgey, ele é um Pokémonzinho bom. Eu gosto do Pidgeotto e do Pidgeot. No caso aqui, deve ser a Pidgeota. A Pidgeota. Fica meio estranho o nome da Pidgeota. É, tá bom. Vamos lá. A Charmanda. Pegando experiênciazinha. Eu tô curioso pra ver como é que é uma Ratatá. Esse aqui é o que trabalha no Mercadinho, né. Acho que ele dá uma poção. Se não me engano. Pi, 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 pi. Vestido de ano. Aí, ganhou uma poção. Show de bola. Já tem uma recuperaçãozinha. No caso, agora eu tomei um ruim, algum crítico, alguma coisa do tipo. Mais uma Pidge. Bora. A partir de agora, pessoal, eu vou dar uma acelerada aqui. Não vai ser acelerada no vídeo, vai ser só no jogo. Então, eu vou dar uma diminuidinha no som. Vocês vão reparar. Só pra não ficar aquele bugagem. Beleza. Prendemos brasas. Opa, agora sim. Temos essas brasas. Mais uma Pidge. Vou fazer a troca aqui, ó. Do Arrayão pras brasas. Que a brasa é o ataque mais poderosinho, né. Então, nossa, tomei um crítico. Ó, viu como é bom ter ganhado a poção. Vou acelerar também aqui. As mensagens de texto. Usar a poção. Eu só tenho um Pokémon, né. Então, não tem muita escolha. Ah, Ratatá. Olha que bonitinho, Ratatá. Metei as brasas. Eu não vou capturar nenhuma ainda. Até porque eu não tenho essa opção. Porque eu não... Eu não tenho Pokébolas. Eu só vou ganhar as Pokébolas depois que eu fizer essa missãozinha do mercado aqui pro Professor Carvalho. Ó, a aceleração ela atrapalha um pouquinho. Pra eu acertar a porta e as entradas dos lugares. Aí, peguei o Parcells Oc, a mercadoria. Vamos acelerar. Ali, vamos pegar o nivelzinho que daqui a pouco eu vou enfrentar o meu rival. Quem lembra da nossa gameplay de Pokémon Blue? Lembra que tem uma tretinha com o Gary lá num cantinho. Então, esquece a capturagem agora. Agora é só pegar nível. Pra quem não sabe também, eu posso recuperar meus bichinhos indo dormir na casa da minha mãe. Mamãe, 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 mamãe. Eu preciso dormir, mamãe, mamãe. Recuperar minha vida. Nível 9. É o mínimo que eu preciso pra enfrentar o Gary. Qual que é a minha casa mesmo? Acho que é essa aqui, né. Eita. Aí, vamos conversar com a mamãe. Dormir, bichinho tá ok. Não gastei poção e não fui pro centro. Agora vamos aqui no laboratório. Eu vou entregar a encomenda do professor Carvalho. Isso, o pacotezinho. E o Gary alertou que a gente tá sem as pokeagendas. Porque agora ganhamos as pokebolas. Tadinho do Bulbasauri ficou ali. Pera que não dá pra pegar, né. Deve fazer uma hack room que a gente pode pegar os três. Bora. Agora vamos tretar com o Gary. Gary já tá... Gary não, Cass. Desculpa. Cass. Tá adiantado. Ele tem, se eu não me engano, um Pidgeotto. Não. Uma Pidgey ou uma Pidgeota. Pidgeota. E um Ratatá. Não tenho certeza. Eu acho que ele tem três pokémons. Mas eu quero pegar agora só um Monkey. Porque o Monkey é um pokémon bacaninha. Apesar que eu posso capturar esses aqui pra ter, né. Só pra armazenar. Será que eu mato, eu já desmaio eles com a rainha. Vamos ver. Esse aqui é nível três. Boa. Vamos tentar pegar. Poção. Pokémons. Tenho cinco chances. Olha aí, rapaz. Ratatá foi pega. A Ratatatatá. Ratatatatatatata. Agora a Pidgeot. Não. A rainha um nela. Quase matamos. Boa. A Pidgeot também foi pegar. Agora vamos pra cidade recuperar. Que eu já tô com pouca vida. Próximo passo. É pegar uma Manca. Uma Monkey. Vocês tão vendo que é o jogo em si. A dinâmica não muda. O que muda é o layout do Pokémon. Agora são menininhas. Em formato. Convertidas em Pokémon. E depois. Suas posteriores evoluções. E tudo mais. Eu quero ver. Ai. A Monkey. A Monkey é legal. Olha ali. Dá uma rainha. Nossa. Que ela é nível dois. Será que eu espero ver. Eu vou capturar esse nível dois mesmo. Eita. Me ofendi. Toma. Só porque eu ter feito gastar uma Pokébola. Vou procurar uma mais forte. Não. Gente. Vamos agora pegar. Olha ali. Rapaz. Aprovaram uma notificação minha no Rush Royale. Viu. Isso aqui é o bom. Eu tô jogando. E esqueci de desativar as notificação. O problema é resolvido. Agora não é pra aparecer mais. Só essa dona encrenque ligada. Aí lascou-se. O Ratatá nível cinco. Charmander nível dez. Nível onze. Eu quero um Monkey. Nível três. Bem bom. Metei a Pokébola. Fica aí. Aí. Boa. Monkey aí. Aí rapaz. Agora vamos. Vamos olhar nossa equipe. A Charmanda. Ratatá. A PJ. E a Monkey aí. Beleza. Vamos dar uma. Uma revivida aqui. Agora na. Na grupinho. Tá todo mundo meia boca. Vamos dar um save. Eu acho que já tem até um save salvo aqui do Arthur. Pá. Deixa eu salvar aqui de novo. Pum, pum, pum. Salvei por cima daquela gravação. Na verdade não era uma gravação. O Arthur só tava jogando ali a vulso. Daí ficou no. Um time meio que aleatório ali. Ele tava. Fazendo a Bangu. Vou fazer uma troca. Vou fazer uma troca bacana aqui. Botar o Monkey pra frente. Isso. Agora vamos trabalhar. Uns dois niveuzinhos aqui no Monkey. Ih rapaz. Monkey contra Monkey. Mas é legal. Olha o layout da nossa Monkey ali. Eu uso uma roupinha de desenho de macaco. Quem não sabe o Monkey é um macaco lutador, né? Então. Bora. Mas olha ali. Agora eu botei o Monkey pra trabalhar. Só vem Monkey. Ainda bem que eu não usei as brasas. As brasas do... Nossa. Olha ali. Monkey nível 3 contra Monkey nível 4. E nível 3 aqui. Que é meu. Agora tá nível 4 também. Olha essa. Nivelamos. Se eu tivesse um ataque lutador. Era hit kill. Mas o Monkey deu conta só nos arranhão. Um Spear Roll aí. Rapaz. Que bizarro. Ficou feio esse Spear Roll. Eu vou lutar com o Ratatá. Que eu não quero matar. Eu quero só tirar a vida. Porque eu quero capturar. Aí. O próximo sim. Vai de... Cadê o PJ? Deixa eu desacelerar de novo. O último Pokéball. Aí. Ficou. Muito bem. Capturamos mais e mais. Aí. Monkey nível 5 contra Monkey nível 4. Nunca ia achar o nível 5 se eu quisesse capturar. É sempre assim rapaz. Tá doido. Monkey nível 5. Vamos deixar o Monkey no nível 6. 5 contra 5. Boa. Meu nível 5. Nível 3. Ah. Não acredito. O Monkey perdeu. O Monkey. O Monkey. Você é vergonha da profissão. Finalizando aqui. Se eu não me engano. Eu ganho os tênisinhos. Que aceleram o tênis de corrida mesmo aqui. Só quando eu passar do primeiro ginásio. Que é o ginásio de Pewter. Ah. Eita. Pô. Me esqueci. Na verdade. O primeiro ginásio. Ele é o de Veridiana. Só que ele tá fechado. Né. Pra quem lembra do anime. Nossa senhora. Agora tem que deixar no aleatório. Beleza. Caiu. Pige. Pige. Enquanto a PJ. Tira um pouquinho de vida. E o Charmander vai queimar. Beleza. Foi-se. Monkey nível 6. Aprendeu a rasteira. Squirtle. Vou botar o Monkey aqui também. Pra pegar uma experiência dessa. Acho que eu não morro direto. Acho que eu tô quase morrendo direto. Eu não vou trocar. Botar a Spearow. Que a Spearow morre direto. Nossa. Não morreu. Vou botar uma bicada. Agora eu fui pro saco. Rabo-xicote. Rabo-xicote. Tá. Foi um só. Um rabo-xicote só funcionou. Vamos dar um arranhão. Aqui tá nível 11. Estamos bem mais fortes que os cortes. Nível 9. Agora vamos pro nível 12. Boa. Charmanda. Nível 12. Pode ver os status. Muita velocidade da Charmanda. Boa. Vencemos. E pegamos um nívelzinho com o nosso Monkey. E com a nossa Charmanda. Quero pelo menos, pelo menos, fazer a Charmanda evoluir. Vamos dar um salvar. Beleza. Eu não sei se aqui já tem Pokébola pra eu comprar. Já. Eu vou comprar algumas. Porque na floresta de Veridiana tem Caterpie, Widow e tem Pikachu. Um pra dez. Fechou. Vamos ali na... Aqui o tiozinho vai me ensinar a capturar Pokémon. Já capturei uns quantos, mas ele vai me ensinar igual. Essa aí é um Widow. Olha que bonitinho é o Widow. Esse jogo fica meio estranho, né? Vai capturando as menininhas. Parece meio coisa errada, mas vai saber. Beleza. Aqui não tem nada pra gente fazer. Vamos direto pra cidade. A cidade não, né? A floresta de Veridiana. Aqui esse povo não ajuda em nada. Bora. Aqui também. Aqui agora vamos conhecer os insetos. Olha a Caterpie, rapaz. Parece uma... Uma menininha em defesa no meio da floresta. Essa é perigosa, rapaz. Mas num jogo desse de boemão. Ah, Widow. Será que eu capturo uma Widow? Não quero gastar muita pokebola. Porque eu quero guardar pra Pikachu. Vou botar um Charmander aqui pra dar uma abraza. Tem hora que eu não ia vender ele. O Charmander aqui é dois paletos. Ah, Caterpie. Vamos capturar uma Caterpie. Beleza. Já pegamos os dois insetos principais. Foi pro computador. Aqui o Arranhão. Ele é mais eficiente que a rasteira. Ataque de Juntador. Não é muito bom contra Inceptos. Esse aqui não me enfrenta ainda. A Widow. Eita. Tô ficando sem vidro. Bora. Vamos subir aqui. Vamos explorando. Eu tô atrás de uma Pikachu. Uma Pikachu. Que na Floresta de Viridiana tem. É o lugar mais fácil pra te encontrar no jogo. No início do jogo, né? Porque depois é só naquela usina elétrica. E na usina elétrica daí fica mais complicadinho. Porque daí é muito avançado no jogo. Vamos botar o Charmander pra... A Charmanda. Pra enfrentar. Show de bola. O nosso Monkey tá tomando um ruim. Gastar uma poçãozinha nele. Aí, boa. A vida dele é curta mesmo. Dela, né? São meninas. Moças lutadoras. Monkey nível 8. Muito bom. O Monkey... Olha a Kakuna. Tanto o Monkey quanto o Charmeleon que eu vou precisar. Vão ser muito importantes no ginásio de Pilter. Por causa de Pokémon elétrico. Ah, Pokémon de pedra. Ataque lutador tem vantagem. E eu preciso que o Charmander... A Charmander aprenda Garra de Metal. Ou Garra de Ferro. Sei lá como é que é o nome. Porque ataque de metal... Acho que é Garra de Metal. Porque ataque de metal tem vantagem contra a pedra. Eu vou ter... Eu acho que eu não tenho nenhum antídoto. Aí, Garra de Metal. Esse ataque é o ataque que eu precisava. Agora ferrou. Porque eu vou ter que voltar lá para... Olha ali o Metapod. Que bonitinho o Metapod. Está de pijaminha. Cobertor. Sei lá o que é aquilo. Boa. Os insetos. Foram todos... Uma tacada só. Agora vamos voltar a recuperar os bichinhos. Que eu preciso... Recuperar a minha Charmanda. Que ela vai... Ah, dormiu. Faleceu. Ele faleceu ou não, né? Ela desmaiou. Vamos recuperar novamente. E bora. Vamos subindo. Subindo, subindo, subindo. Ah, uma Pidja. A Pidja aqui não tem ataque voador ainda. Senão seria um problema para o meu Monkey. O Monkey já é lutador, né? Então ele tem desvantagem contra tipo voador. Se a gente tiver dúvida aí do que tem vantagem sobre o que, dá um grito que às vezes eu sei. Hoje eu vou botar uns tipos novos de Pokémon, daí alguns eu não conheço. Tineus fadas e tudo mais. Mas eu sei que fada tem vantagem contra o dragão. Mas agora o que tem mais o que eu já não sei mais. Monkey. Monkey já era. Monkey nível 9. Mais um Caterpie. Vou botar o Charmander que eu quero um Charmilho. Vou botar o Monkey para o nível 10. Acho que ele já está nível 9. Vou botar o Monkey para o nível 10 já de início. Se ele aguentasse. Nossa, foi para o saco meu Monkey. Já não deixo ele nível 10. Tá bom. Esse eu peguei mais uma meia. Mais uma meia vida. Pessoal, não reparem, tá? Eu gravo numa escola. Então, as pros se manifestam. Gritando nos corredores e tudo mais. Sem querer eu apertei o botão de menu, de dicas. Bora. Agora vai tranquilo. O Charmander acho que é só nível 18 para evoluir. Estou recém nível 14. Também que a gente está na aceleração ativada. Bora, 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 bora. Terminando com esses insetos. O Charmander pega muito nível, eu digo assim, porque ele tem vantagem extremo contra todo mundo aqui, né? O ataque de brasas aqui contra os insetos é mortal. Eu vou só aproveitar para terminar de passar aqui. Para poder recuperar o meu Monkey, que eu quero ele nível 10 também. E o meu Charmander, a minha Charmander, já está nível 15. Mas eu acredito que é nível 18 que ela evolui. 16 é o... 16 seria o Bulbasauro. Os pokémons de plantas, geralmente, eles evoluem mais rápido, né? Ah, eu não achei meu Pikachu ainda, né? Falando nisso. O Widow. Beleza, o Monkey está meio caminho andado. Se ele não ficar envenenado de novo, eu dou conta de evoluir, de passar ele para o nível 10. Se não me falha a memória, ele evolui, evolui no nível 30, lá quando 28, 30. Demora mais porque ele só tem uma forma, né? Ele só tem a forma Primeape. Que é uma forma muito boa de um pokémon lutador. Então, vamos à procura de um Pikachu aqui. Nível 10. Beleza, é o nível que eu quero. Deixa eu só ver aqui os ataques do... Não, peraí, o arranhão... Não, pode deixar assim a rasteira na frente. Porque agora eu vou trocar o Monkey e ele vai ficar para o Gnose de Pedra. Para enfrentar os Geodutes. Agora eu vou atrás, é do Pikachu. Kakuna. Junto isso, o Charmander vai pegando nível até brotar um Pikachuzinho. E aqui o Monkey é Hit Kill. Praticamente todo mundo vai ser Hit Kill. Enfrentando o nosso Charmander. A nossa Charmander, né? Pessoal, quem curtiu essa Hack Room, ela está disponível no Poké Save. Escreve tudo junto, Poké Savez, no Google, que vocês vão para lá e pesquisa Moemon. Tem lá para baixar, é de graça, não paga nada. Não tem links e piderias de propaganda, não tem que pagar nada. Tem que dar dado nenhum. Só entra lá abaixo, tem muita Hack Room diferente. Inclusive o Dark Rose Pikachu. Pikachu, peraí, o Pikachu. Tá, agora o que a gente vai fazer? Ele é nível 3. Eu vou... Eu vou botar o Ratatá. Também é nível 3. Eu vou botar a minha vestida. Fiquei paralisado, adoro o Static. Nossa, o Pikachu vai ser muito violento. Vamos dar o Widow. Pinguela venenosa. Nossa, ainda bem que não ficou venenado. Pokébola. Aí, rapaz, Pikachu no time. Olha que bonitinho. Uma roupinha tipo de Explorador. Ah, gostei, rapaz. Vou deixar o Pikachu... A Pikachu vai para o meu time. Beleza. Agora vamos finalizar aqui um nível bom para a Charmanda. Vou fechar pelo menos 16. Acho que os outros níveis eu consigo completar no próprio ginásio. Vamos lá. Esse acelerador que tem no emulador aqui, ele facilita muito. Quem tiver a opção de jogar no Android, que nem eu estou fazendo, tem o My Boy. Pesquisei. My Boy. Ele é um próprio Visual Boy. Olha aqui, rapaz. Um Pikachu no nível 5. Eu não vou estar querendo. Aí, nível 16. Charmander, valeu e para a Charmeleon. Olha ali, rapaz. Ficou uma boa recentezinha. Que bonitinho. Então, bora lá. Agora vamos para o ginásio. Agora estamos aptos para o ginásio. Eita. Ai, meu Deus. Vamos sair aqui no... Aí, aceleramos. E bora. Vamos recuperar nossos bonequinhos. Pidenim, pidenim, pidenim. Como é que está o nosso time? Charmeleon na frente? Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no computadorzinho, resgatar alguns pokémons que estão guardados e guardar outros. Vamos mais devagarinho para não me atrapalhar. PC público. Guardar pokémon. Eu vou guardar a Pidja. A Ratatá. A Spira. E a Wida. E agora eu vou retirar. Vou retirar o pokémon. Eu vou retirar a Pikachá. Cadê a Pikachá? Aí, rapaz. É bonitinho, né? Rapaz, o layout ficou muito bonitinho. Eu curti. Aí, show de bola. Agora vamos para o ginásio de Pilter. Quem não lembra é o ginásio do Brock. Na primeira temporada. O nome do episódio é a exibição no ginásio de Pilter. Quem não lembra, rapaz. Primeira temporada clássica demais. Ele tem só um assistente. Olha a Geodude, rapaz. Que bonitinho. Nossa, a Geodude ficou bem bonitinha o personagem. Curte. Só eu ratiei que eu devia ter botado o Monkey na frente. Tomei um dano de graça. Sand Shuru. O Sand Shuru, ele é terra. Então, eu vou botar o Monkey. E querendo ou não, é mais fácil. Olha o Sand Shuru, que bonitinho também, rapaz. Cara, eu gostei do jogo. Ah, tô bem. Eu gostei. O Sand Shuru, ele tá só na defensiva ainda? Ele não me ataca? Termina com o arranho. Fechou. O Monkey ganhou bastante experiência. Agora vamos... Vamos lá. Brock. Líder do ginásio de Pilter. Olha aí o exalzinho do Brock não muda. A Geodude dá dele. Cara, eu tô curioso pra ver como é que é o Onyx. Cara, eu vou ter que botar o Pikachu. Eu não quero tomar dano com o Monkey. Antes de usar ele. Tadinho do Pikachu. Vamos usar o Rosnar. Porque o Choque do Trovão, se não me engano, não vai afetar. Vamos o Rosnar. Agora vamos de Monkey. De rasteira. É um enfrentando o outro aqui e ajuda. Aí. Boa, Monkey. Nível 11. Muito bom. Golpe de Karate. Esse golpe é muito bom. Nossa. Que legal ficou o Onyx. Não tinha pensado nisso. É uma exploradora. Com um chifrezinho. E é um rabo de cavalo. Trançado ali. Que é a cauda do Onyx. Cara, muito legal. Cara, quem teve a ideia desse jogo e fez os personagens. Cara, ficou muito bacana. Com certeza você não está vendo o Sega Replay. Mas eu adorei. Vamos meter um golpe de Karate na cara do Onyx. Boa. Tirou bastante. Crítico. Só o Onyx. Só o Bro... O Bambi me atrapalhei. Só o Monkey já resolveu o Paranáoe todo, rapaz. Muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, olha. Me surpreendeu bastante. Esse Moemon. Quem tinha jogado mais era o Arthur. Eu me lembro só do início do jogo. Salvando o jogo. Espero que vocês tenham curtido. Ficou aqui a demonstração. Moemon. Vou até fazer uma enquete. Eu provavelmente vou seguir a série. Mas eu gosto de fazer a enquete para tirar dúvida com o pessoal. Muito obrigado por quem não apoia até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva no Brasileiro. Se inscreva no Aula do História da Web. Já falei demais. E até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho